Bem, primeiro eu quero agradecer a Deus por mais um aumento da vida da gente. Nós estamos aqui hoje no Hospital Municipal, no Centro Cirúrgico, e fez agora no dia 30 exatamente um ano que a Isas está iniciando o Hospital Municipal. E nada melhor no mundo para a gente dar ao nosso povo mais um presente na saúde para o poder de achar de arquivo em toda a região. Hoje inicia aqui as primeiras cirurgias e ortopedias do Hospital Municipal através do Instituto Isas. Estamos aqui na companhia, inclusive, do ortopedista Dr. André e também da doutora anestetista, doutora Cátia. E é um prazer muito grande a se encontrar aqui agora e que a gente pede a Deus e que dê a eles na condição de profissionais da saúde, a condução dos trabalhos da Isas aqui no seu hospital. Muita paz, muito amor, muita alegria e que a gente possa transformar tudo aquilo que Deus ofereceu a eles na condição de médicos e a gente possa transformar em benefício em prol do nosso povo, em prol da saúde. Estamos aqui extremamente emocionados por saber que é mais uma ação na parceria da Isas com o governo Cidade Mãe, que a gente realiza mais uma especialização no Hospital Municipal. Muito obrigado a todos e que Cristo continue nos abençoando. Um forte abraço! Música 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 Música